Olha galera o passarinhão aí, não sei o nome desse passarinho, primeira vez de eu ver É isso aí pessoal aí do meu canal aí, se inscreva aí no canal e deixe seu joinha Olha que passarinho, nunca ouvi um passarinho desse Estou aqui filmando esse passarinho Olha que coisa linda Chega mais perto dele pra me ver Olha, parece cobra Chega mais perto aqui Tuiuiu não é, Siriema também não é É isso aí, se inscreva no canal aí, deixe seu joinha e seu like Tá parecendo uma cascavê É isso aí galera, estou ficando por aqui Tchau, até o próximo vídeo